Bora fazer um recheio de mousse de morango maravilhoso, gente? É muito fácil de fazer. Você vai utilizar uma caixinha de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, dois pacotes de suco tangue de morango e nós vamos misturar muito bem até agregar 100%, ficar bem mais firminho do que ele tá aqui, certo? Depois eu vou pegar aqui meio litro de chantilly norcal e vou bater muito bem até ficar bem durinho e nós vamos misturar aqui com a nossa receita. Adicionei aqui os morangos picadinhos, misturo muito bem, ali já está pronto o nosso recheio de mousse de morango. Aqui pra fazer o recheio de doce de leite de chocolate, eu na verdade tive que dobrar, eu tô mostrando pra vocês meio pacotinho, mas na verdade foi um pacote inteiro pra dar conta aqui dos meus bolos, tá? Porque foram dois bolos. Então pra uma bisnaga de doce de leite, ou seja, um quilo de doce de leite, eu usei quatro colheres de chocolate em pó, dona Jura, no meu caso eu usei 100%. Essa forma que eu monto aqui, com certeza vai ser uma dúvida aí pra você, tá? de como que eu tiro agora meu bolo da forma. O próximo vídeo que eu vou fazer, vou mostrar pra vocês como tirar o bolo da forma e nós vamos decorar o nosso bolo também, tá gente? Se você gostou, curte, comenta, compartilha e salva pra você. Usei água com açúcar pra...